Então, quando eu comecei a vender consultoria, como que eu vendia consultoria? Eu só vendia consultoria local, eu só vendia consultoria local. Eu pegava empresas que eram locais e oferecia o serviço. Qual era o filtro para eu conseguir atender essas empresas? O filtro era o seguinte, difícil de encontrar fisicamente, ticket alto, basicamente isso. Uma empresa que era difícil de encontrar fisicamente e que tivesse um ticket alto. Esses dois itens aqui eram os itens prioritários para eu poder decidir se valeria a pena ou não eu entrar em contato com aquele cliente. Eu, quando comecei, eu fiz algumas besteiras, prospectei alguns clientes que eram muito ruins, mas depois que eu descobri isso aqui, a venda ficou extremamente fácil. Mas absurdamente fácil, absurdamente fácil, você vai entender por quê. Bom, o que a gente vai precisar de recursos técnicos para poder aplicar isso nos moldes que eu apliquei? A gente vai precisar de criar um site, beleza? A gente vai precisar de ter o domínio de criação de um site. Se você não tiver o domínio da criação de um site, não tem problema. Você pode terceirizar isso, entendeu? Você pode contratar alguém para poder fazer. Você só precisa saber pedir. Não precisa de ser expert em site, só precisa saber pedir. Se você tiver todos os requisitos, você consegue terceirizar. Na época, para vocês terem ideia, eu vendi essa consultoria tipo R$1.500 por mês, R$1.300 por mês. Eu fui subindo, comecei vendendo para R$600, depois eu aumentei para R$800, para R$1.000, para R$1.200, parei no R$1.500. Mas já aconteceu diversas vezes de eu vender a consultoria por seis parcelas de R$1.500, isso tipo em 2016, e pegar o primeiro pagamento, quando o cliente me pagava, eu ia lá e contratava, inclusive contratei no Orkana já, um site por R$350, por R$250, entendeu? Um site que ia ser entregue para esse cliente. Então, cansei de fazer isso. Inclusive, tu lembra, Luciana, aquele site das marchias que a gente fez foi no Orkana. A gente fez o site no Orkana, tudo que a gente vai precisar é de saber pedir. Se você pedir exatamente o que você precisa, qualquer pessoa com conhecimento mínimo de WordPress, de Elementor ou qualquer outra plataforma de criação de site vai conseguir te entregar o que você precisa, beleza? Então, vai precisar desse recurso aí, de criar um site e terceirizar. Um outro item que a gente vai precisar aqui também para conseguir aplicar isso daí é uma hospedagem, beleza? Uma hospedagem VPS, porque ela vai ser muito útil num ponto que a gente vai tocar ali na hora de vender, beleza? Basicamente isso daí. É um site e uma hospedagem que a gente vai precisar, tá? Então, qual que é o processo? Eu vou pegar aqui e a gente vai diretamente em empresas que trabalham em segmentos que cumprem esses requisitos, que são caras, né? Que trabalham com ticket alto e que são difíceis de encontrar fisicamente. Vou dar algum exemplo aqui, ó. Caminhão pipa. Esse aqui, ó. Aluguel de caminhão pipa no Rio de Janeiro. Aluguel de caminhão pipa no Rio de Janeiro. É uma parada que, cara, caminhão pipa é muito, muito maneiro esse mercado. Porque caminhão pipa, as pessoas precisam com urgência e é difícil de conseguir encontrar isso fisicamente. Olha aqui no mapa aqui, ó. Por exemplo. Aqui, ó, no recreio, que é o meu bairro, e aqui na Barra, não tem caminhão pipa. Não tem caminhão pipa. Deixa eu ver se isso aqui é... Água, caminhão... É, tem esses dois aqui. Não tem muito caminhão pipa, ó. Aqui também tem bastante condomínio, né? De repente, se a gente for pra um outro lugar aqui... Só aqui na região, ó, não tem muito. O que faz... O quê? Quando as pessoas precisam de comprar um caminhão pipa, elas têm que ir no Google pra poder conseguir encontrar, entendeu? É difícil. É diferente de eu colocar aqui, ó, dentista no Rio de Janeiro. Quando eu vou ao dentista, olha quantos dentistas que aparecem. Aqui pra mim. Só aqui nesse raio aqui já apareceu já uma penca, uma lotada, ó. Quatro, cinco, mais aqui, ó. Entupido de dentista, né? Se a gente chegar aqui pra Barra, então... É... Cadê? Não, não é possível. Deixa eu botar aqui dentista na Barra da Tijuca. Olha aí quantos que a gente tem aqui na Barra da Tijuca. Então fica muito ruim, porque... Aí esse cara, ele não vai conseguir enxergar o valor necessário no trabalho que a gente tá oferecendo pra ele. Porque ele, querendo ou não, ele não tem uma necessidade muito grande de clientes. Por que que ele não tem? Porque tá vindo cliente. Mal ou bem, vem cliente pra ele. O que não é uma realidade de uma empresa de caminhão pipa. O que não é uma realidade de uma empresa de locação de geradores, ó. Não é uma realidade de uma empresa de locação de geradores. E aqui, por um acaso, tem, ó. Coisa rara, mano. Por um acaso, tem essas três empresas aqui, ó. Por um acaso. Não é nada comum de conseguir encontrar empresa de locação de gerador. Entendeu? Então, assim... Inclusive, esse aqui, ó. Foi meu primeiro cliente, ó. De gerador. Esse aqui, ó. Focus X. Foi daí que eu tirei essa ideia do gerador. Beleza? E aqui era exatamente onde eu morava. Lá no Baile da Raiz. Era aqui, tipo, o Focus. Foi... Eu falei, caralho, mano. Gerador. Aí eu comecei a ter essa ideia a partir disso daí. Ó. Aqui nessa região, aqui toda, não tem locação de gerador, né? Então, o cara, a gente sabe que ele tá ferrado de clientes, entendeu? Ele não tem como ele conseguir clientes. Porque ele não tem outras formas de divulgar, né? Ele vai botar panfleto pra poder contratar gerador. Tu vai ver, assim, no sinal ali, panfleto. Difícil, né? Então, gerador é um segmento bom. Detective particular também. É uma parada também maneira. Você vê que são só segmentos que são extremamente difíceis de encontrar. Que as pessoas precisam de ir no Google pra poder conseguir achar isso, entendeu? Então, esse é um ponto muito forte. Porque quando a gente for oferecer esse trabalho, a gente não vai precisar de muito argumento pra poder vender. Não tem que ficar convencendo. É tipo uma oportunidade que ele vai ter de estar na frente da concorrência e salvar o negócio dele, entendeu? Ele vai começar a te ver como um salvador da pátria. Ele fala, cara, mano, esse cara é um salvador da pátria. Esse cara vai me ajudar absurdamente se ele contratar. Tanto que os meus clientes dessa época, todos eles, eles são fãs. Tipo assim, caraca, meu irmão. Você, pra mim, tipo assim, é a referência máxima. Porque tu conseguiu me ajudar de um jeito que eu não imaginava que poderia ser ajudado, entendeu? Então, na dúvida, o que você faz? Vem aqui e bota quanto que custa. Quanto que custa a diária de um detetive particular? Olha isso, cara. R$1.500,00, tá entendendo? O quanto de dinheiro que rola na parada? O quanto de dinheiro? Rola uma grana. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Esse mapeamento de segmentos que você consegue trabalhar um ticket alto e que você não tenha, você consegue tomar um ticket alto e que ele não seja encontrado facilmente fisicamente. R$1.500,00, tá entendendo? 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 Obrigado.